É isso daí pessoal, final do torneio beneficente no sítio Mirador, com 10 equipes Agora vai ter entrega da espelhação para os campeães O quarto lugar ficou o atleta União, lá de amarelinha Vai levar uma Uma bola Vamos estrear agora Mais uma bola Mais uma bola, tá murcha mas os caras jogam a bola Tem nada a ver com isso não, bola murcha não Ele perdeu o pênalti O cruzeiro do Nameiro Rapaz, uma bola de 50 reais Eita, aí tá certo Aí tá certo, parabéns aí a toda a galera aí, os campeões né Foram 10 equipes Dessa região Começaram de manhãzinha Dois grupos de 5 times Jogavam um grupo contra o outro E quem é o campeão, o grande campeão Cadê o grande campeão Alpagatas né Campeão Ganhou uma bola e 100 reais Palma para o campeão Palma para o campeão Eita turma animada Valeu galera, isso aí pessoal Vai fazer o que com essa premiação? Vai fazer tudo É isso aí pessoal Estamos no Mirador Zona Rural de Aroeira Cidade do interior da Paraíba Torneio de minicampo né A galera se reúne nesse dia dos pais Domingão 14 de agosto de 2022 Muita gente A comunidade Vem assistir esse jogo É um jogo beneficente Para o time do Verdense Que vem forte para o campeonato Aroerense A galera aí que faz parte O Edvaldo e companhia Agradecemos a todos vocês A comunidade Por nos receber O pessoal aí Muitas pessoas Assistindo esse Bonito evento aí Organização Do Jeová E Edvaldo Macarrão E a galera aí né Parabéns pessoal Valeu Agradecemos a todos vocês Vamos embora É o polo do canal Não fique parado Você não é inscrito não Se inscreva agora E vamos embora Junto Valeu Valeu Pagatas é uma grande empresa Situada em Campina Grande Onde os funcionários aí Se juntaram Fizeram aquele vídeo No final de semana E folga Se juntaram E é para esse torneio E foram campeão Parabéns aí galera Um abraço aí para toda a galera Da Alpagatas Valeu galera Feliz dia dos pais para todos Que Deus abençoe Vamos embora Um abração para todo mundo Valeu Valeu